Desde o dia em que eu te vi eu chonei Passei sempre a te admirar Você na volância era o Pirlo Tupiniquim Vai se fuder no meio de um monte de pereba Você foi um dos poucos que eu amei Mesmo caindo, representou e me seduz Só você me daria prazer De assistir o rachão que é a série V E eu não tô nada bem Sem o Caio eu não sei se vamos pra... Mano, o Caio Alexandre é pica Aprendeu falar inglês com Honda Um avião no meio de tantos merdas E o preço da sua saída foi uma lata de leite Tá foda, irmão Pra fugir dessa terrível segunda divisão Música Música Música